Olá, crianças! Olá, mamãe! Olá, papai! Tudo bem? Eu sou a professora Renata, do Seijardim Guanabara, e hoje eu vim trazer uma sugestão de um livro para vocês. Vou contar uma história. O objetivo das histórias infantis são desenvolver a imaginação e a criatividade e o gosto pela leitura. A história de hoje é E o dente ainda doía, da autora Ana da Terra. Um jacaré parado, com uma cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, ui! Será que eu vou aguentar? Dois coelhos, bem ligeiros, disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente? Disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue essa cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O dente ainda doía. Três mais entraram na conversa. A coruja e os filhotes. Pegue este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O dente ainda doía. Quatro tatus chegaram sem fazer barulho. Morda este pedregulho. Mas nada resolvia. O dente ainda doía. Cinco patinhos saíram da água para ver. Só com um carinho o seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O dente ainda doía. Seis ratinhos também quiseram dar a solução. Cubra o seu dente com este pedaço de sabão. Mas nada resolvia. E o dente ainda doía. Sete topeiras surgiram de um único buraco. Ali, bem pertinho. Que nada. Mastigue esta raiz bem forte. Que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. E o dente ainda doía. Oito sapos coaxaram na lagoa. Essa é boa. Mas que ideia descabida. Melhor que tudo isso. É uma mosca lambida. Mas nada resolvia. E o dente ainda doía. Nove esquilos. De uma mesma família. Mãe, pai, filho, filha, avô, avó. Tio dentuço, tia dentada. E uma prima mal-morada. Soltaram as vozes. Coloque na boca este punhado de nozes. Mas nada resolvia. E o dente ainda doía. Dez passarinhos vieram tentar resolver o problema. Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré ruía cenoura. Cutucava com graveto. Mordia o pedregulho. Recebia carinho. Cobria o dente com sabão. Mastigava a raiz forte. Nambia a mosca. Colocava a noz na boca. Botava a pena bem na frente do nariz. E o dente ainda doía. Mas de repente. Sem dar tempo de nada. Mas alguém chegar. O jacaré. Pufou, bufou. E começou a ofegar. Atchim! Funcionou. A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a minha fome. Fazendo um lanchinho. E a bicharada. Deu no pé. Ninguém quis ficar para ser o almoço do jacaré. Entrou por uma porta. E saiu pela outra. Quem quiser. Então, crianças. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham gostado. E um grande beijo para vocês. E um grande beijo para vocês. E um grande beijo para vocês. E um grande beijo para vocês.